Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus! A receita de hoje é um quindim, aliás, um quindão, porque ele é grandão, gente! E aí, que delícia, né? Ficou curioso? Ficou curiosa? Vem comigo! Ficou! Então, pessoal, para o nosso quindão, vamos usar 100 gramas de coco, coco ralado, sem açúcar. Eu usei esse aqui, ó. Aí eu coloquei aqui num bol, né? Ou, como preferir, uma tigela, uma vasilha. O pessoal ficou rindo de mim, porque eu falo bol. Então, é 100 gramas de coco ralado. Aí eu vou colocar 4 colheres de açúcar. Aqui eu peguei 12 gemas e uma clara. Aí eu vou passar aqui na peneira, para o nosso quindinho não ficar com aquele cheiro de ovo, né? Porque tem muita gente que não gosta. Aí agora aqui eu vou passar na peneira. Uh, delícia! Vamos ter quindão! Que maravilha! E aí, pessoal, estão gostando das receitas? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, que assim quando eu chegar aqui no canal, vocês vão saber que eu estou por aqui, com receitas novas. Receitas saborosas para vocês. Tudo de bom. Ó, passei aqui pela peneira. Agora eu vou colocar duas colheres de leite de coco. Três colheres e meia de manteiga sem sal. Eu vou dar uma misturada. E aí também a gente vai usar cinco colheres de água. Agora vamos misturar todos os ingredientes. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho de água. Então eu tinha colocado cinco, né? Ó, vou colocar mais, ó, seis, sete, oito, nove. Ó, dez colheres. É que aí depende do tamanho dos ovos, né? Às vezes varia um pouquinho. Mas aí quando você for fazer, já deixa separado dez colheres. Aí você vai colocando e vai vendo, né? Até ficar assim, ó, mais soltinho. Aí misturou tudo aqui. Aí você pega uma forma. Essa aqui é uma forma... Uma forma... Ela é pequena. Essa aqui eu não sei a medida, ó, certo? Aí eu passei a manteiga, né? Eu untei com a manteiga. E peguei o açúcar e polvilhei aqui, ó. Então é com açúcar. Aí agora eu vou despejar aqui na forma. Então eu vou despejar aqui, ó. Aí pessoal, eu peguei uma... Peguei uma outra forma aqui, ó. Coloquei água. E aí eu vou pôr essa outra aqui dentro. Aí eu vou levar ao forno por 30 minutos. Forno 180 graus. Aí já, já voltaremos pra ver o resultado. Então pessoal, voltei aqui, ó. Passaram-se 30 minutos certinho, contado no relógio. Ó como que ficou, ó. Aí eu espetei assim, ó. O garfo, ó. Saiu sequinho. Então ele está pronto. Aí eu deixei assim ficar um pouco morninho. Aí aqui eu peguei, eu vou pegar aqui um prato. Aí antes eu passei assim a... A faquinha assim pra dar uma soltada, né? E agora... Ai, será que vai dar certo? Pensamento positivo. Um, dois, três e... Já. Olha! Que bonitinho! Olha que graça, gente. Que coisinha mais linda. Olha, pensando naqueles quindinhos de padaria. Olha que delícia. Bom, a aparência tá bonita. Agora vamos ver o sabor. Eu cortei um pedacinho tão pequenininho, né? Que não vai dar nem pra vocês verem, né? Vou pegar um pedaço maior. Ó, pra mostrar a textura, ó. Aqui em cima fica um creminho. E mais pra baixo fica assim mais... Tipo granuladinho do coco, ó. Aqui, ó. Agora vamos ver... Vamos ver agora o sabor, né? Agora vamos ver se tá bom, né? Bonito tá? Perfumado tá ótimo o cheirinho dele. Perfume, aromas. Agora vamos ver o sabor. Gente, maravilhoso! As papilas agradecem. Muito bom mesmo, gente. Olha. Nota mil. Podem fazer a receita que tá aprovado, gente. Muito bom mesmo. Então, pessoal, gostaram da receita? Se você gostou, deixe seu joinha. Compartilhe a receita com seus amigos. Se inscreva no canal. Toque o sininho pra receber notificações. E por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Nesse mesmo... Programa, né? Olha como eu tô chique. Nesse mesmo canal, Claudinha e você. Tamo junto, pessoal! Um grande beijo. Fiquem com Deus. Bye! Tchau!